Muito, muito bom dia meu povo! E vem comigo para mais um dia de acupuntura móvel e medicina integrativa, terapias naturais cientificamente comprovadas de animais, mas não só de animais, de pessoas também. Então visitem lá o arroba acupuntura.humana e sigam também para vocês conseguirem visualizar todos os tratamentos naturais cientificamente comprovados para pessoas. Então vem comigo, arraste aqui para o lado e vejam os casos de hoje que eu posso ajudar vocês. Tanto seus animais de estimação, quanto vocês também visitem lá no arroba acupuntura.humana, ok? Trabalho aí com laser vermelho e infravermelho e várias outras técnicas laser para cicatrizar feridas difíceis e contaminadas. Trabalho também com acupuntura e diversas técnicas associadas.